Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre estágio de fisioterapia. Esse é um dos momentos mais importantes da faculdade. E como a gente está agora no final do ano, tem muita gente que está começando na faculdade, mas também tem muita gente que está chegando nesse novo período. Então eu quero passar para vocês o meu ponto de vista das partes mais importantes às quais vocês devem prestar mais atenção quando estiverem chegando nos estágios, beleza? Beleza? Essa foi uma dúvida que veio pelos comentários aqui do YouTube. Então se você tem algum tipo de dúvida relacionada à faculdade, mercado de trabalho, fique à vontade também para me mandar essas dúvidas, que eu sempre faço vídeos respondendo as dúvidas de vocês. Se você não me segue lá no Instagram, eu sou arroba físiogabrielmiranda e por lá eu sempre compartilho um pouco da minha rotina como fisioterapeuta e dou dicas para vocês de uma maneira muito mais intimista e informal. E aqui na descrição do vídeo vocês sempre encontram links para materiais, equipamentos e cursos online que eu super recomendo para vocês que são estudantes ou já fisioterapeutas, beleza? Mas agora, vamos lá, direto ao ponto e sem enrolação. O que eu quero falar hoje sobre estágios em fisioterapia? Uma das maiores dúvidas é de quando, a partir de que período você pode começar a fazer estágios, né? E olha, eu digo uma coisa para vocês. Hoje, existe todo um cuidado que você precisa ter quando o assunto é fazer estágio antes da hora. Porque na maioria das faculdades, nos cursos, o estágio oficialmente vai começar por volta do sexto período, enfim. Tá bom? E aí você vai fazer estágio aí no último ano, nos últimos dois anos da faculdade. Eu acho que hoje todas as faculdades já estão com dez períodos de formação. E aí você começa ali a partir do sexto e vai aí até o décimo fazendo os seus estágios, tá bom? E sempre existem dois tipos de estágio que você pode acabar fazendo. Os estágios obrigatórios e os estágios eletivos. Os obrigatórios são aqueles que fazem parte da sua grade curricular. Você tem que fazê-los para poder se formar. Como, por exemplo, estágios hospitalares. Na maioria dos cursos, na maioria das faculdades, estágios hospitalares são obrigatórios. Porque é realmente um âmbito no qual o fisioterapeuta tem que ter, pelo menos, passado um pouquinho por aquilo ali. Porque é realmente muito importante para a sua formação profissional, beleza? E o que são os estágios eletivos? Bom, são aqueles estágios que você pode escolher fazê-los ou não. Você vai escolher entre um ou outro, um ou dois, enfim. São aqueles estágios direcionados para uma especialidade da fisioterapia. Como, por exemplo, para neuro, para pediatria. Na minha época de faculdade, eu optei por fazer o estágio eletivo de neuro. E eu fiquei nele até me formar. Eu não fiz, por exemplo, estágio em pediatria. Porque não era uma especialidade que eu tinha interesse na época. Entenderam? E continuo não tendo. Então, nesses estágios eletivos, eu escolhi fazer o estágio em neuro, beleza? Então, você vai encontrar na sua formação esses dois tipos de estágio. E existem também aquelas pessoas que conseguem estágio antes do sexto período da faculdade, antes da metade da faculdade. Tem gente que consegue até mesmo no início da faculdade. Como é que isso pode acontecer? Bom, isso normalmente acontece quando a pessoa consegue um estágio que não é reconhecido oficialmente, tá bom? E é nesse caso em específico que você precisa tomar muito cuidado. Era sobre essa situação que eu falei no início do vídeo, que vocês têm que tomar muito cuidado, ficarem muito atentos. Porque hoje em dia, galera, o nosso conselho, ele toma muito cuidado com os estagiários em fisioterapia. Hoje em dia, a maioria dos locais não tem permissão para oferecer nem mesmo aquele famoso estágio observatório, a menos que aquela clínica, aquela instituição, ela tenha vínculos oficiais com a faculdade onde o aluno estuda, entendeu? E aí, quando isso não acontece, quando as clínicas, os institutos de reabilitação, eles não possuem esse vínculo oficial, burocrático mesmo, se o conselho bate e tem um estagiário lá, a clínica é multada. Então, a maioria dos locais acaba não aceitando estágios, estagiários, no início do curso. Eles só realmente vão aceitar já mais para o final e possivelmente em locais que realmente existam esse vínculo que eu mencionei para vocês, tá bom? Mas sim, existem pessoas que, mesmo com isso tudo que eu acabei de falar agora, conseguem estágios mais cedo. E aí você me pergunta assim, Gabriel, vale a pena fazer esses estágios começando bem cedinho? Eu vou dar a minha opinião, tá? Eu acho que não. Eu acho que quando você está no início da faculdade, você precisa muito se concentrar em realmente se sair bem nas disciplinas do curso. Como eu sempre falo, anatomia, fisiologia, biomecânica e todas as outras disciplinas do ciclo básico. E também prestar muita atenção, caso você já esteja mais para o meio da faculdade, nas disciplinas específicas de cada especialidade, para que você possa desenvolver afinidade, predileção por alguma delas. Eu garanto para vocês que não vai ser esse estágio no início do curso que vai fazer você um melhor profissional no futuro. É bom que você seja um aluno dedicado e que você se saia bem nas disciplinas, porque isso sim vai fazer diferença não só no estágio, quando for a hora certa para você fazer, mas também lá na sua vida profissional. Também já falei várias vezes aqui para vocês de que os melhores profissionais que eu já tive a oportunidade de conhecer são aqueles que se saíram bem nas disciplinas básicas e que conseguem aplicar esses conhecimentos básicos durante a sua prática clínica do dia a dia, tá bom? Então isso faz toda a diferença na formação de vocês. Então na minha opinião, eu não faria, tá certo? Você fez, Gabriel? Eu fiz. Na minha época não tinha todo esse cuidado, essa fiscalização, mas eu estou falando para vocês que, na minha opinião, eu não faria por conta disso, porque eu já tive essa experiência e vi que não vale a pena. Isso dividiu minha atenção. Eu não fui tão bem quanto eu poderia em outras disciplinas. Tomava meu tempo, tomava minha energia. E aí, galera, vai valer a pena em algum momento da faculdade você escolha fazer um estágio em outra instituição que não seja a própria faculdade? Eu recomendo que você faça instituições que sejam vinculadas ao seu curso oficialmente. Quando você sabe que naquele local o fisioterapeuta que está lá, que vai ser seu preceptor, ele vai estar disposto realmente a te orientar. Não adianta você estar em um local para fazer estágio e você não ter nenhum tipo de acompanhamento, sabe? Você ficar largado, só realmente olhando. Esse tipo de estágio não agrega tanto assim, tá certo? Vale até a pena para você... não vou dizer nem que vale a pena, mas vou dizer que você vai conseguir observar como funciona a rotina do profissional e tudo mais, mas você não vai estar aprendendo tudo o que você poderia aprender. Uma das coisas mais importantes dentro do estágio é o seu preceptor. É como esse orientador vai te ajudar, o que ele vai te ensinar, quais são os conhecimentos, as sacadas que ele vai te passar no dia a dia, tá bom? Então, tenha isso em mente. Eu acho que vocês podem refletir um pouco agora sobre esse assunto. E, bom, como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, no momento do estágio você está ali sendo uma versão preliminar do profissional que você se tornará. Então, seja responsável, vá arrumado, seja assido, não falte, não chegue atrasado, respeite todos ali naquele ambiente, seja proativo, tome iniciativa para fazer as coisas, mas essas mensagens eu já passei em outros vídeos para vocês aqui do canal, tá certo? Eu acho que era um pouquinho disso que eu queria conversar com vocês hoje, um vídeo rápido, um vídeo sem enrolação, sem grandes edições, mas é um bate-papo, agora eu vou sair para atender aqui os meus pacientes, estou tomando meu cafezinho, um forte abraço para vocês e tchau!